Isso mesmo, Tatu, o recolhimento desta motoneta aconteceu no município de Autônia. Uma equipe da Polícia Militar daquele destacamento realizava patrulhamentos pelo centro do município quando acabaram se deparando com esta motoneta. A informação dos policiais é de que o condutor, ao perceber a viatura da Polícia Militar, não sinalizou para fazer uma conversão. Além disso, ele se apresentou bastante nervoso e isso foi o que chamou a atenção dos policiais para uma abordagem. Ele foi orientado a estacionar o que foi acatado por ele. Em uma revista minuciosa no mesmo, nada de irregular foi localizado. Porém, foi constatado algumas irregularidades quando os policiais foram fazer a checagem nesta motoneta. Foi avistado a motoneta bis em atitude suspeita na via, então foi realizada uma abordagem. Nada de lícito foi encontrado com o autor. A motoneta é uma Honda bis 125 de cor branca com ano 2008, que estava baixada pelo Detran e não poderia mais rodar. Ela foi encaminhada para a delegacia e o condutor de 20 anos foi liberado no local. Porém, ao verificar a motocicleta, foi constatado que era um produto de leilão e não poderia estar de circulação. Além disso, a paca que estava nela era de outra motocicleta. Então, com isso, foi dado voz de prisão ao autor e ele e a motocicleta foram encaminhados à delegacia. Agora, uma situação como essa até serve de orientação a outras pessoas. Comprar veículo, motonetas, motocicletas, sempre de maneira regular, fazer a transferência correta. Isso, sempre que for comprar um veículo, tentar verificar ao máximo a procedência desse veículo e manter ele em dia, com a documentação em dia. Não fazer adulterações no veículo, é bem comum fazer adulterações em motocicletas. Então, sempre manter de forma original, que não vai ter problemas aí. Música